Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre o projeto de lei do senhor Alexandre Padilha, que atualmente é ministro das relações institucionais e era deputado do PT em 2020. Ele apresentou um projeto que ainda está em tramitação. Ele está meio devagar a tramitação, eu acho que não vai dar em nada, mas esse projeto ainda está valendo. E sabe o que esse projeto faz? Ele proíbe que você registre com seu celular qualquer irregularidade que você veja em instituições de saúde. É, você vai na UPA, é mal atendido, vê alguma coisa errada, vê algum absurdo sendo praticado pelos médicos, enfermeiros ou atendentes ali do posto de saúde, você não pode, olha só, tem que pagar imposto quietinho, ficar sem atendimento, ser mal atendido e não pode nem reclamar, não pode nem gravar as pessoas fazendo o absurdo ali. Vamos entender essa ideia desse projeto de lei dele? Essa notícia foi sugerida por anarco-socialista, não sou um cidadão fanático e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Isso aqui é a coluna do Claudio Humberto, que cobre a política lá em Brasília, ele fala sobre vários assuntos, e entre esses assuntos ele fala sobre esse projeto de lei aqui. Ele não disse qual era o projeto de lei, mas bastou dar uma pesquisada, ver o projeto de lei do Alexandre Padilha de junho de 2020, e eu cheguei a ele. É esse daqui, PL 3311. E o que diz esse PL aqui? Se você observar aqui, ele fala o seguinte, olha só. Vamos acrescentar no Decreto-Lei 2848 de 1940, esse daqui, para quem não sabe, é o Código Penal Brasileiro, então o CP 40 é o Decreto-Lei 2848 de 1940, vai acrescentar um artigo, então vai criar um novo crime no Brasil. Qual que é esse novo crime? Realizar registro fotográfico ou cinematográfico não autorizado em estabelecimentos de saúde, pena de detenção de um a oito meses ou multa. E se o crime acontecer durante períodos de emergência em saúde pública, pandemias e epidemias declarada, a pena é aplicada em dobro. Este crime não se aplica a trabalhadores do respectivo estabelecimento de saúde, representantes sindicais e conselhos profissionais que atuam na área de saúde ou conselho de saúde. Mas, ou seja, evidentemente qualquer outra pessoa está proibida de fazer isso daí, né? E além disso, ele inclui na Lei 8080, que a lei que disciplina o funcionamento do SUS e coisa e tal dispõe sobre as condições aqui de promoção, proteção e recuperação de saúde e coisa e tal passa a vigorar no artigo 7º com um outro índice aqui, que é o índice 3, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, defesa de integridade moral, hein? Olha que coisa. Sendo invioláveis a sua intimidade, a privacidade e a sua imagem, né? E o parágrafo único para garantia do disposto do inciso 3 é vedada a filmagem ou fotografia de pessoas em atendimento, salvo se realizadas por trabalhadores do respectivo serviço, representantes sindicais, conselhos profissionais que atuam na área de saúde, conselheiros de saúde ou pessoas autorizadas pela direção do serviço. Ou seja, você que é o paciente, você que está sofrendo o mau uso pelo SUS, você não pode filmar nada. Tem que ficar quietinho, tem que pagar o imposto, ser mal atendido, ver o pessoal tripudiano em cima de você e não pode nem gravar esse pessoal para denunciar isso na internet, né? Bom, a origem dessa história aqui, adivinha qual que é? É birra do PT com Bolsonaro. Vocês lembram que na época da pandemia, vários deputados da base do governo, deputados que apoiavam Bolsonaro, fizeram várias incursões em hospitais de campanha? Lembra aqueles hospitais de campanha que custaram uma fortuna danada, que os prefeitos fizeram vários? Aqui no Rio de Janeiro, o Witzel contratou 10 hospitais de campanha, dos quais apenas 2 chegaram a ficar prontos, funcionaram durante um mês e foram fechados logo em seguida. Um absurdo completo. Mesmo esses que ficaram prontos foram pouco utilizados. E aí teve o caso lá dos deputados lá em São Paulo, aqui está falando do caso do governo Espírito Santo, mas teve de vários hospitais, inclusive lá em São Paulo, os deputados foram num desses hospitais e documentaram que não estava sendo usado pra nada. Gastou-se uma grana enorme pra fazer aquele hospital de campanha, mas aí não tinha maca, não tinha profissional, não tinha equipamento, então ficou aquela estrutura enorme lá, aquele gasto de dinheiro absurdo, sem nenhum motivo, né? Aí não pode documentar isso. Por quê? Porque está ferindo a integridade dos hospitados médicos e coisa e tal, mas repara que isso daqui é muito mais sério, porque embora o objetivo dele fosse proibir a fiscalização que, ao meu ver, é correta, os deputados têm entre as prerrogativas dos deputados da LESP e da LERJ, e de todas as assembleias estaduais, a prerrogativa deles é, entre outras coisas, fiscalizar o executivo do Estado. Então eles têm que realmente ver se o que o cara está fazendo, está fazendo de maneira correta, né? Então, o que incomodou o pessoal foi justamente que essas imagens foram bem chocantes, mostravam que aqueles hospitais enormes, aquele gasto de dinheiro enorme que foi feito pelos estados e municípios aqui no Brasil, simplesmente não estava sendo usado. Não estou dizendo que não estava sendo usado em nenhuma situação, mas muitos deles foram realmente pura corrupção, né? Aqui no Rio foi isso. Os hospitais foram pagos logo em seguida, os 10, né? Dos quais só dois ficaram prontos e duraram um mês e depois foram fechados. Ou seja, é um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Enfim, isso aqui ele botou como um absurdo, como é que pode querer fiscalizar o que está sendo feito? Estamos numa pandemia, temos que fazer tudo, não importa. Não tem que fiscalizar nada, tem que fazer o que eu estou mandando e pronto, né? O auge do autoritarismo nesse pessoal, vocês estão bem cientes do que aconteceu aqui nesse período triste da nossa história, né? Enfim, é isso que ele quer... Agora, esse projeto aqui continua circulando, tá? Continua aqui tramitando. É verdade que no dia 14 do 6, ele foi retirado da pauta da Comissão de Saúde, então não passou ainda nem pela primeira comissão, ele tem que passar pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Constituição de Segurança Pública e mais alguns lugares aqui. Não, aqui, ó. Ele passou já pela Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado, ou seja, aprovou na Comissão de Social e Família, não foi retirado da pauta da Comissão de Saúde, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Então ainda está longe de ser aprovado isso daqui. Mas tem que ficar de olho, porque olha só o que ele está fazendo. Embora isso tenha sido feito lá para a pandemia, e daí você pode até achar que na pandemia... Não, não pode, né? Mesmo que esteja fazendo um absurdo completo, não pode denunciar nada. Enfim, isso aqui vai valer para qualquer coisa. Olha a quantidade de casos de abuso sendo feito em unidades do SUS. Me lembra também o caso do Gabriel Monteiro, né? Pô, um absurdo que fizeram com o garoto, que foi eleito vereador aqui no Rio de Janeiro. E aí ele fazia justamente isso. Ele fiscalizava as unidades de saúde aqui do Rio de Janeiro, pegando o médico dormindo e coisa e tal. E, de novo, se o contrato do médico permite que ele durma, ok. Mas parece que não era bem assim. O médico tinha que estar dando plantão naquele momento, né? Enfim, os absurdos todos seriam proibidos com essa lei aqui. Não, não pode. Olha só que beleza, né? Como é que é bonita essa ideia do funcionalismo público. Você paga pelo serviço? Porque sim, não tem nada de graça. O SUS é pago, a educação é paga, a saúde é paga. Tudo é pago, no final das contas, por impostos. Impostos caríssimos que a gente paga. E, no final das contas, meu amigo, você não pode nem reclamar. Não pode nem filmar e dizer olha só que absurdo que estão fazendo aqui, né? Para você ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.